Bem-vindos e exaltos Saem pressa de chegar Contemplar o que se vê O quarto é gostar Eu de ti sempre gostei O nascimento até agora Sempre por ti aguardei Lilare, Lilara, Lilare, Lilaro Lilare, Lilara, Lilare, Lilaro Por cima é só sem falta Por cima é só sem falta Ai por baixo fica o destulho Por baixo fica o destulho Não, 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 não Não, 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 não Elas correntes E aí O que eu faço? O que eu faço? Não, não Apenas